Vamos gastar uma vez aqui então, vai, vamos gastar uma vez aqui então, literalmente, ó, a gente conseguiu essa parada aqui, ó, Pix Arrow, né, então, basicamente, vou gastar outra, porque eu sou louco, hehehe, hehehe, boa GG, a gente conseguiu essa parada aqui, conseguiu também mais isso aqui, e ó, dá pra gente gastar mais uma vez também, né, mano? Ó, ganhei uma tesoura, que isso, cara, ganhei uma tesoura, velho, what the hell, bro, ganhei a tesoura aqui do dragão, velho, como assim, cara? Eu ganhei a tesoura, gente, eu tava aqui jogando e tudo mais, eu consegui ganhar a tesoura, eu sou muito louco, velho, juro, equipei a tesoura aqui, GG, vamos dar um draw aqui, ganhamos umas paradinhas aqui, nossa, mano, que perfeito, gente, haha, gastei de compra sem querer, mano, GG, consegui a tesoura, cara, eu não quero pet, não, tipo, eu não faço questão do pet, conseguimos a tesourinha aqui, cara, Que bonitinha, velho, não, e fora a tesoura, a gente conseguiu o Pixel Arrow aqui, né, velho, muito louco, gente, que da hora, mano, ter tesoura, hahaha, que cagada, nunca mais, moleque, mano, tô até agora, assim, muito feliz de ter pegado essa tesoura, gente, sério mesmo, mano, eu não esperava que havia uma tesoura pra mim, cara, é muito insano, muito, muito legal mesmo, gente, tô muito feliz de ter essa tesoura aqui, minha quantia nova tá ficando zica, e também, né, mano, como eu falei pra vocês, ganhamos aqui o Pixel Arrow e também, agora que muitas coisas, cara, muitas coisas legais aqui pra gente usar, mano, vamos botar aqui o para pente, tá ligado, e, mano, vamos, sei lá, velho, me dá no modo ranqueado agora, né, gente, literalmente aqui, ó, já já eu pego 50 chaves e, mano, vamos jogar aqui no modo ranqueado com a nossa tesoura, né, mano, let's go, let's move, lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui, é, depois da minha live stream que eu fiz ontem, então eu não sei que level que o Sr. Pedro do Futuro deixou essa conta, tá, então é basicamente isso, cara, vamos usar a tesourinha aqui, que eu tô no pique do pique. E esse aqui tá o modo ranqueado e vamos que vamos, lembrando que eu tô jogando só no modo ranqueado nessa conta aqui, cara, tá ficando difícil mesmo, velho, sério, gente, tá ficando, tem essa parada aqui, mano, meu Deus do céu, bom que a gente conseguiu alguns itens ali, né, mano, abrindo o cajado da tesoura e tal, então a gente tá muito bem, mano, tá muito bem de item, velho, deixa eu botar esse gold aqui, o único que eu tenho, porque daí já gasta esse gold logo aqui e vamos que vamos, cara. Ganhei até a bola de fogo, mano, olha que coisa linda, maravilhosa, velho, até a bola de fogo a gente ganhou aqui na parada, já tô fazendo o ponte aqui pro meio, o problema é que eu não tenho nada, cara, nada, 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 velho, né, e eu queria muito comprar, velho, a minha tesoura, cara, sério, ia ser muito feliz, velho, mas muito feliz, gente, nossa, ia ser muito contente se eu pegasse a tesoura, né, ô seu bugadão, ô bugadão, 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 beleza, peguei aqui, ok, ok, bro, pera aí, bros, 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 tá, eu vou usar meu parapente e vai ser desse jeito que eu vou quebrar, boa, beleza, vamos que vamos, pera, esse cara aqui do verde aqui tá pagando de pá aqui, mano, pô, você vem pra pra minha cama, parceiro, sai fora, mano, tá loucão mesmo, tá loucão de pão de queijo esse maluco aqui, boa, time, boa, meu time é dinamite, papai, tá, agora eu vou ter que correr daqui, gente, e eu vou correr com meu parapente, bro, tem um cara invisível aqui, tem um cara invisível aqui, tem um cara invisível aqui, eu acho, hein, tem, 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 filha da mãe, tinha um cara invisível, cara, Eu não acredito nisso, velho, eita, pô, olha o nick do maluco ali, mano, todo colorido, velho, tamo lascado um pouquinho, eu acho, viu, mano, só um pouquinho, mano, só espero que esse cara seja do meu time, né, velho, não do inimigo, mas tudo bem, vamos lá, gente, vamos lá, nossa, não tenho nada de item, tô batendo esse cara com skin galaxy ainda, pera aí, é verdade, né, gente, conseguiu um pedacinho do skin galaxy, eu acho, ou não, não, não conseguiu não, né, sei lá, não sei, tô ficando é louco aqui, gente, bora, vamos que vamos, ok, ah, esse maluco aqui que tá com o nick colorido? Não sei, acho que não, é, morreu, acho, vai morrer, vai morrer, vai morrer, ok, ok, vamos que vamos, cara, eu preciso explodir aquela defesa ali, ó, rápido, né, pra ver o que que vai dar, mano, o que que vem de bom ali, é, só tem a cama, pô, não consegui pegar tesouro na mão ainda, velho, caraca, mano, tá, tá complicado, mano, juro pra vocês, velho, tá complicado pegar tesouro na mão, Bom, deixa eu matar esse maluco aqui, desse jeito mesmo, porque eu sou desses, e, cara, seguinte, gente, eu vou fazer essa parada aqui, né, e vou ruxar nesse verde, mano, o que deixa eu ruxar nesse verde aqui, e eu conseguir matar ele, é perfeito, duro que eu não vou conseguir, ai, cara, toma, ah, que roiva, velho, meu Deus do céu, quebraram a cama da azul também e tudo mais, mano, tô ajudando muito o meu time aqui, viu, velho, eu não queria falar nada não, mano, mas a gente tá ajudando pra caramba, hein, se não fosse eu aqui na parada, meu time não tava conseguindo as paradinhas aqui não, parcerito, ó, vamos aqui, vamos, gente, vamos pegar as paradinhas aqui, ó, 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 ah é, ah é, ah, mano, você não tá provocando o rei da, da TNT, né, cara, toma, mano, valeu, parça, peraí, toma, ah, não acerta, ué, eita, colocou um cara aqui, que parada é essa, parceiro, tá loucão, ah, tá Johnson, o cara tá Johnson, o cara tá Johnson, o cara tá Johnson, o cara tá Johnson, mano, tá achando o que, fio, vamos até nesses gringos tudo, mano, e aí, gringaiada, vocês tão tudo forte, parceiro, sai fora, vai, deixa eu vir aqui, gente, ó, e tentar matar esses caras, velho, ah, será que eu consigo pegar um pouco de esmeralda aqui, tipo, pra gente ficar um pouco mais forte, acho que seria muito bom, né, muito bom mesmo, toma, mano, toma, pô, pelo amor de Deus, o maluco, eu vizia de todas as minhas TNTs, cara, que parada é essa, que parada é essa, velho, o cara, mano, eu erro todas as TNTs desse cara, velho, o cara é um maluco, é louco, velho, mano, então vamos jogar assim, né, velho, porque, tipo, a gente, literalmente, é um noob, querendo ou não aqui nessa parada, né, cara, então, a parada aqui é muito louca, velho, olha ali, ó, tem esse gringo aqui que já vai pra vala, boa, matei, beleza, falta, mano, literalmente, a gente levar um, um do verde e um do azul, cara, sim, e se eu tiver que usar 30 mil TNTs, eu vou usar nesses gringos, cara, e eu tô nem aí, velho, o problema é encontrar agora esses cara, eu acho que o time do green tá ali no vermelho, ah, deixa eu procurar ele bem, é, ele tá lá mesmo, gente, vamos que vamos, cara, literalmente, a gente tenta pegar ele aqui, então, e joga uma TNT nele, tá ligado, assim, a gente acaba com ele, boa, matamos aqui, o quê? Você matou meu amigo, cara, como assim? Mas tá, deixei ele com pouca vida, belezinha, fechou, e agora, mano, literalmente, eu compro aqui mais TNT, e eu acho que esses caras estão todos revoltados comigo, e, mano, eu não comprei minha tesoura ainda, que, que loucura, não, pera aí, pera aí, antes de a gente matar azul, tem que pegar minha tesoura na mão, velho, que parada é essa, mano, pô, pelo amor de Deus, cara, minha tesourinha aqui, nossa, ela é muito zica, mano, olha isso, mano, ela é muito chave, galera, ela é muito chave mesmo, mano, curti pra caramba essa tesoura aqui, sério, mano, sem sobra de dúvidas, ela é incrível, bro, incrível, tá bom, deixa eu vir aqui, vamos que vamos, ai, 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 tô caindo no voida, pera, tá ali o maluco ali, gente, tá ali, vamos que vamos, mano, ó, toma, toma, amigão, toma, ah, não, 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 que cara chato, velho, pelo amor de Deus, mano, os gringos também fogem assim, cara, não pode ser isso, na verdade, boa, matamos, galera, GG, eu pei aqui pra qual? Oh, Iron Sword, Warrior e eu pei de level, será? É, quase eu pei pra level 6, mas como eu falei, né, gente, é, ontem teve live, vocês estão vendo o vídeo do futuro e tudo mais, então eu não sei como que, como que tá o level agora da parada, mas, mano, deixa eu vir aqui, que eu acho que eu devo ter, não, não tem, achei que eu tinha, tipo, alguma coisa pra abrir, na verdade, eu tenho, acho que sim, viu, eu tenho aqui sim, parceiro, ah, não, é 100, eu tô com 86, cara, que raiva, velho, vamos jogar mais uma partida ranqueada aqui, let's go, GG, galera, começa aqui a outra partida e, mano, agora eu vou comprar minha tesoura de primeira, dane-se tudo, cara, comprei aqui já tesoura, vamos comprar também uma espada boa, vamos comprar bloco, caraca, velho, muito bonitinha minha tesoura, velho, eu tô, tô, assim, contente demais com a minha tesoura, velho, vocês vão estar entendendo, velho, ela é muito fera, gente, muito fera mesmo, eita, eu dropei meu ouro, sai fora, parceiro, vai pegar meus gold, não, bora que bora fazer bloco aqui, comprar essa parada aqui, vamos que vamos, gente, infelizmente, agora não tem obsidiana, cara, não tenho, cara, não tem, não tênis, não tênis obsidiana, tá, peraí, maluco, vai vir pra cá, né, então, olha o que eu vou fazer com ele, ó, ah, você tá loucão, então, você tá loucão, sai fora, gringão, sai fora, nossa, papai, você não fez isso, esse gringo é ousado, mano, eu vou lá na ilha dele, pai, eu vou na ilha dele, tô, tô com raiva, maluco, vai, vai usar as paradas, então, demorou, demorou, vai usar, também vou usar, vai usar, também vou usar, papai, tô nem aí, tô nem aí, papito, peraí, tchau aqui, boa, 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 ah, é, então bora, bora, vamo que vamo, gente, eu quebro todo mundo, tô nem aí com a merda, bora, vamo, quebrei com a tesoura ainda, ah, 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 que raiva, pô, maluco ruchou, mó insano, velho, filha de uma mãe, boa, gente, conseguimos zupar aqui, ganhamos essas paradas aqui, graças a Deus, temos mais um slot pra pôr runa, e vamo abrir esse baú aqui, né, mano, não sou bobo nem nada, belezinha, agora aqui a gente pode pôr nosso HP, sugas, aqui, ó, level 1zinho aqui, bonitinho, a gente pode pôr outro protect nosso aqui, a gente também pode pôr o que aqui, mano, é, vamo pôr iron, né, tipo, lana é muito útil pra gente, não, coloca iron aqui mesmo, aqui no chura, eu tenho chura, no tene churas, no tene, no tene é mais chura, mano, vamo ver aqui, pô, sei lá, vamo colocar essa parada aqui, de sorte aqui, pronto, tá ligado, boa, gente, vamo level 6, dica e repito, não sei como o senhor Pedro do futuro vai, eu passo a conta aqui, né, mano, até que leve e tal, mais novinha aqui, pai, tudo mais, e, uou, ganhamos mais, uma runa de suor, cara, level 3, pô, velho, desculpa aí um HP sugas aí, mano, mas eu vou pôr mais um pouco de ataque aqui pra gente ficar zica do pântano, tá ligado, hein, mano, curti muito essa tesoura, galera, comenta aí o que vocês acharam, achei muito massa, cara, sério, é, sim, sensacional, velho, não, eu fico muito bonitinho com essa tesoura, cara, não tenho o que falar, cara, olha isso aqui, velho, tipo, cheers, olha que zica, mano, muito louca essa tesoura, galera, curti pra caramba mesmo.